Bom dia galera, bom dia, como é que tá vocês? Tá tudo bem galera? Que aqui ó, tá super bem viu? Galera, o vídeo de hoje vai ser Eu mostrando é Guandu, outro conhece pro feijão andu Vamos lá galera, pro vídeo lá ver Esse tipo de feijão aí galera, vamos lá correndo? Bom dia gente, bom dia, hoje eu tô apanhando feijão Guandu aqui no meu terreno viu? Tem gente que conhece pro feijão Guandu, outro conhece pro feijão andu né? E é esse aqui, vai pra que com tanto? Vai pra aqui Vai, você tá de cacho galera, viu? Aí se não apanhar, se não tirar isso aqui, aí acaba secando no pé e estraga né? A gente não vai deixar estragar feijão né galera? E isso aqui pra quem gosta, isso aqui é muito bom viu? Olha aqui como é que tá aqui em cima Olha pra aí Chega tá carregado viu galera? Olha aí, já tá começando a secar já, olha pra aqui Tem muito viu? O ano passado eu fiz um vídeo Disso aqui também, desse feijão andu É, tinha pouco, mas esse ano foi demais viu? Esse ano botou com força, eu já até apanhei um bocado aqui ó Já apanhei um bocado pra aqui Como tá todo maduro, amarelinho Rapaz, isso aqui é gostoso demais Aí eu vou apanhar, se não cabe estragando né galera? Vendo? Aqui ó Fácil de tirar ele do pé né? E apanhar Olha pra aqui como é que ele tá, todo maduro Viu? Aqui ó É muito Isso aqui Isso aqui com Com galinha torrada É show hein? E é o que eu vou fazer galera Eita, olha aqui, olha aqui como é que tá Aqui ó, todo maduro Legal, legal Quem gosta de plantar muito isso aqui é nordestino Bem, também eu sou nordestino né? Olha pra aqui Tem gente que faz farofa disso aqui também né? Outro prefere comer ele com Com carne de charque né? Que é conhecido por carne seca Outro come com Com frango E esse tipo de feijão ele senta pra comer com qualquer coisa galera É muito bom viu? Isso aqui eu plantei, isso aqui já tem um Um ano e pouco Porque ele já botou já o ano passado Só que o ano passado ele botou pouco Mas esse ano botou demais Olha pra aqui Esse ano ele botou muito, muito mesmo Então Eu gosto disso aqui Aí eu Tiro aqui do pé Debulho ele todinho em casa né? E E preparo ele Isso aqui preparado com carne seca Né? Com linguiça calabresa Galera É show viu? É show Aí é aquele ditado Nem cachorro come O pessoal não fala isso né? Que a comida quando é boa demais Nem cachorro come Rapaz Olha pra aqui Foi uma benção viu galera? Eu ter apanhado esse terreno aqui Porque Eu pranto minhas coisinhas aqui viu? É um terrenozinho É aqui na frente Do terreno ele é 15 metros Por 35 de fundo 15 por 35 Então é um terrenozinho bom né galera? Dá pra plantar as coisas Né? Eu ainda tô plantando as coisas aqui Eu vou plantar uns pé de coco aqui Já tem pé de banana Pé de aipim Daqui a pouco eu vou arrancar aipim aqui pra ver também Como é que tá Né? E eu não vou fazer Casa aqui agora Eu já tenho a minha casa ali Graças a Deus Então aqui só pra me plantar As minhas coisas mesmo O que eu gosto Já plantei Já plantei pé de aipim É Pinha Pé de laranja Né? E Vou plantar mais coisa aí Vão? Tem pé de aimora Também Não sei se vocês conhecem aimora É muito bom Vai pra aqui É muito Viu? Aqui Tá vendo? Aí se não tirar Acaba secando E apurece no pé Tá galera? Aí acaba apurecendo no pé Pra quê? Que cacho Acaba apurecendo no pé Aí você não vai plantar as coisas E vai deixar estragar Né? Aqui Como é que tá? Feijão andu Tem gente que conhece o feijão guandu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Como é que tá? Eita rapaz Muito bom Daqui a pouco hein Enche a bacia Aí outra hora eu venho aqui E ponho o resto Porque eu vou apanhar tudo E vai acabar estragando Né? E não pega Ainda espera aqui Uns oito Uns oito a quinze dias ainda Viu? Aqui no pé Mas tem também como você apanhar ele Todo Debulhar Botar no saquinho Né? Marrar e botar no congelador Olha Passa tempos e tempos lá Não estraga não Viu? E também não perde o gosto também Olha lá pra cima Como é que tá Né? Ah Aqui Olha aqui Olha pra aqui Olha aqui Como é que tá isso aqui Tem muito hein Olha aqui É muito feijão Viu galera Viu? Do jeito que ele tá aqui Ele enche essa bacia Sem sair daqui Viu? É bom né galera A gente ter Um pedacinho de terra Pra plantar as coisas E logo eu Que sou nordestino Quando eu morava no nordeste Eu plantava Milho Feijão É Pé de De mandioca Essas coisas Tá? Mas era aquilo Era em terreno dos outros E aqui não Aqui é meu mesmo Né galera? Aqui eu planto o que eu quero Né? O que eu quiser Olha aqui Ele tá de caixa Muito Viu? E tem muito novo Também aqui Que eu deixo pra trás Que o novinho não presta Tem que deixar madurar Tá vendo? Ele já tá de caixa Aqui ó No caso desse aqui Isso aqui não tá bom Me empanhar Tá vendo? Isso aqui leva o que? Uns oito dias ainda Quando for daqui uns oito dias Que ele tem mesmo Né? Isso aqui você Rumo ao guandu Seco assim Aí você vai Você abre a barzinha Tira os carocinhos dele Tá? Aí tira os carocinhos dele Aí você vai Carro o buraquinho no chão E planta Três carocinhos Mas o saco Você planta longe Tá? Porque ele Espalha Você planta A cada três metros Olha aqui gente A bacia de guandu Que eu ponho Viu? Aí Esse guandu Aquele debulhado Ele vai dar aqui Uns três quilos De guandu Porque isso rende muito Que ele tá maduro Aqui como é que ele tá Todo madurinho Galera Eu vou debulhar ele Né? Olha que cor bonita Não é? Esse guandu aqui É todo colorido Também Se você quiser Plantar guandu Também Pra ele Botar guandu Toda essa cor rosinha Assim Também é só você Selecionar os caroços Galera Ou então Branquinho assim Tá? É só você selecionar Os caroços Na hora de você plantar Tá? Aqui ó Dessa cor E também tem Coloridozinho também No meio também Todo pintadinho né? Aí Você que escolhe Tá? A cor que você quer Olha aqui Que nem isso aqui Olha Olha que cor bonito Todo pintadinho Olha Entendeu? Aí isso aqui você Tira Que nem eu expliquei No pé né? Você tira lá no pé seco Ou então Você tem em casa Aí você Seleciona os caroços Ah eu vou querer Todo meu guandu Meu guandu plantado Meu terreno Toda essa cor Aí você planta Quando ele Botar Aí vai botar Toda essa cor aqui E também Se você quiser É colorido Aí você bota Todos os caroços E toda cor Aí você vai ter Desse jeito Dica boa Tchau 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 Um abraço E até a próxima galera Fica com Deus galera Tchau 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 Tchau